No BBB 21, Fiuk não se conteve e foi as lágrimas ao olhar as fotografias dos familiares. Fiuk não conteve as lágrimas após a festa que rolou ontem no BBB. O rapaz foi para o quarto do líder e ficou olhando as fotografias dos familiares sem conseguir conter a emoção. Na ocasião, ele disse esperar não estar decepcionando os parentes e pediu que ainda que eles se cuidassem. Eu amo tanto vocês. Espero que eu não esteja envergonhando vocês. Estou com tanta saudade de vocês. O que eu faço, mãe? Disse ele em lágrimas. Se cuidem aí fora enquanto eu não estou aí, por favor. Que eu fico puxando a orelha de vocês. Não vai sair de casa nessa pandemia. Se cuidem. Pelo amor de Deus. Pediu o confinado. O líder revelou quem mandará de vez para a Abelinda. Na formação de hoje à noite. A decisão do rapaz surpreendeu o público. Principalmente porque, anteriormente, o artista deu a entender quem mandaria Arthur para o paredão. Durante uma conversa com Gilberto e Sara. Enquanto conversava com a consultora de marketing, a dupla cogitou que em Projota puxaria, caso fosse indicado. Acho que é Thaís. Disse a loira. Entretanto, o rapaz revelou na noite de ontem, durante a festa, que indicará a funkeira Apocá. Minha primeira opção seria a Apocá. Mas por um motivo tão bobo que foi ela que votou em mim. Agora, questão de jogo, eu tenho medo sim, do Projota. Porque ele e Arthur são a mesma coisa. Disparou o filho de Fábio Júnior. Minha primeira opção seria o filho de Fábio Júnior.